Olá! Hoje vamos desbloquear o Moto G20. Clique aqui. Clique aqui, e selecione Motorola. Agora vamos selecionar o modelo do aparelho. Vamos desligar o aparelho. Clique em Easy FRP. Agora segure o botão de volume menos e conecte o cabo. O aparelho já está desbloqueado. Só aguarde ele ligar para fazer as configurações padrão. Caso queira licença da ferramenta, entre em contato comigo pelo Telegram ou WhatsApp. Link na descrição. Se quer desbloquear apenas um aparelho eu faço serviço remoto. Clique em Easy FRP. 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 Clique emárias EAWh. Clique em vigor de operação. Clique emadia novas da ferramenta, entre em quehmus nesta apheim dos quatro. Clique emери parasões e에는 ap�Assis em army selecionm de St time das Н geas, Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.